A gente entra agora em uma polêmica que está em debate no Congresso Nacional, a chamada PEC do plasma pode liberar a comercialização dessa substância que é uma das integrantes do sangue humano. E a nossa convidada é a Indianara Gagliardo, vice-presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Indianara, como vai? Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Boa noite, Tiago. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço para que nós possamos falar sobre esse assunto tão importante e tão polêmico que a gente está tratando nesses últimos dias. Claro, sem dúvida. E a associação, para que a gente possa entender a posição de vocês? Vocês são contra ou favoráveis a essa mudança? A comercialização, isso já é motivo de polêmica, né? Sim, sim. Nossa associação, Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, nós nos posicionamos contra essa PEC, né? Porque a gente entende que isso pode ser um retrocesso em uma lei que nós temos aí que regulamenta todo o sangue no Brasil, que tem a... É como se a gente voltasse, o risco de voltar ao que aconteceu na década de 80, na década de 70, 80 ali é muito grande, então a gente precisa sim agir com cautela e ficar muito atento ao que pode acontecer a partir de uma possível aprovação dessa PEC. Pois é, na prática o que pode acontecer? Porque hoje nós temos a Hemobras, né? Que é um órgão responsável por essa extração, vamos dizer assim, mas a partir daí outras empresas poderiam entrar nesse mercado e a comercialização, isso é uma questão também ética, de ética médica, qual que é a leitura que se faz? Bom, hoje a gente está aí no dia 5 de outubro comemorando 35 anos da nossa Constituição e na Constituição a gente tem assegurado o direito da saúde e também assegurado que não há comercialização de sangue, plasma, tecidos e órgãos. E abrir esse... um parênteses aí para que uma PEC seja aprovada e que a gente faça uma emenda constitucional é um grande risco, por exemplo, para o Sistema Nacional de Sangue e Componentes e Derivados, né? Da política que hoje ela está muito bem estruturada graças à lei, né? Do sangue que nós temos no país. Uma lei que assegura que todo o sangue vai ser coletado com segurança, que ele vai ser processado com segurança por uma empresa, né? Que a gente tem hoje, que é a Hemobras, que está aí há tanto tempo sendo construída, tendo investimento nela e que nos próximos meses desse ano vai começar a produzir, por exemplo, o fator 8 recombinante e que até 2025 tende a começar a produzir aí os fatores plasmáticos e também outros hemoderivados. Então a gente precisa ficar muito atento para que essa possível comercialização não venha a aumentar, porque essa comercialização pode não garantir a independência, né? que é o que tem sido falado, que precisa aumentar a quantidade de plasma para produzir mais, mas uma vez que não existe ainda a fabricação de, por exemplo, imunoglobulina aqui no país, esse plasma mesmo sendo coletado em maior quantidade precisará ser mandado para fora do país para depois retornar. E a garantia que a gente tem, será que esse medicamento vai retornar realmente para o SUS? Vai retornar realmente para os pacientes que necessitam? Então, a gente precisa estar muito, muito atento a tudo isso. Eu acho que um ponto importante que a gente precisa colocar aqui hoje é que a gente precisa, primeiro, fortalecer o nosso SUS, fortalecer as políticas que existem hoje, né? A Hemorrede que existe hoje, que faz todo um acompanhamento com os pacientes, por exemplo, de hemofilia e outras coagulopatias. Uma questão também que eu quero pontuar, que eu acho que é muito importante, é que nenhum medicamento ele é fornecido gratuitamente, ele vem através dos impostos que a população paga, que são impostos altos, né? E a conquista que nós temos hoje de ter um tratamento seguro, ele se dá por conta dessa política que está muito bem estruturada e que a gente não pode correr o risco de que isso venha a se perder ou então que direitos conquistados venham a ser excluídos de alguma forma. Bem, rapidamente para a gente fechar, você já falou um pouco nessa resposta, mas os defensores desse projeto dizem realmente que há a possibilidade de se aumentar a oferta aqui no Brasil do Plaza, porque não é a mesma coisa como você doar o sangue, né? Você faz a doação do sangue e mesmo assim há muita escassez, como a gente sempre vem alertando os bancos de sangue vazios. Mas, de qualquer forma, se houvesse uma fiscalização melhor e a ampliação dessa oferta, não beneficiaria mais gente, até mesmo os hemofílicos? Sim, só que existe um ponto importante que a gente precisa avaliar, porque, assim, nenhuma empresa privada poderá processar esse plasma. Independente se ele vai, se o paciente vai coletar, por exemplo, numa empresa privada o plasma, ele vai ter que ser encaminhado para fora do país. E, por enquanto, a gente não tem uma garantia realmente que isso retorne. Então, essa é a preocupação. Será que realmente a gente não vê na PEC ali uma segurança que 100% vai retornar para o país? Pode ser que a hora que começar isso ser processado, avaliado, isso não volte mais. Então, a gente corre um grande risco. Então, acredito que agora, no momento que a gente está com a questão da Hemobras, o melhor a se fazer é fortalecer isso e a gente começar a realmente ver o produto da Hemobras chegar para os pacientes. Então, pontuo mais uma vez, a gente teve, durante a década de 80, pacientes com hemofilia que foram dizimados em todo o mundo, inclusive no Brasil, por conta de sangue contaminado e a gente não pode voltar a ter esse retrocesso. A gente precisa lutar para que a melhoria aconteça, mas que aconteça de maneira clara e que a gente entenda que a saúde é um direito e o sangue não é uma mercadoria. Indianara Galhardo, vice-presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente vai continuar acompanhando esse debate. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada.